Na série ele só precisa de olhar para saber se o suspeito está a mentir. E na realidade? Olha, aqui no Brasil principalmente, algumas polícias, juízes, utilizam essas técnicas no interrogatório para extrair dados, informações do preso ou da testemunha. Mas ela não é aceita no judiciário como uma prova técnica, mas é utilizada porque na hora de perseguir um bandido e tentar descobrir alguma mentira, descobrir alguma pista, ela é muito utilizada. Mas os policiais já têm treino para isso? Já sabem como fazer? Existem treinamentos, existem policiais aqui no Brasil, existem escolas de policiais que existem treinamentos, existem cursos de linguagem corporal especialmente ligadas à mentira. Alguns brasileiros ainda vão fazer curso no exterior, em polícias do exterior, como FBI, polícia inglesa, mas isso aí a gente nem fica sabendo. Eu sei, eu sei porque eu tenho algum conhecimento. Mas eles também não dizem isso para manter reservado esse conhecimento. E pela experiência que tem, pode dar-nos exemplos de como é que é possível detectar então as mentiras só através do olhar? Ou seja, só vendo como é que a pessoa reage? Isso, eu já tenho alguma experiência e se você olhar no meu site, tem algumas análises de alguns casos que aconteceram aqui no Brasil recentemente. O mais famoso que transpôs, que chegou ao mundo, foi do goleiro, jogador de futebol do Flamengo. Não sei se você está sabendo. É o Bruno, exatamente. Ele, na primeira entrevista que ele dá aos repórteres, ele faz uma série de mentiras e série de atos falhos. E eu no site, no mesmo dia, observei e coloquei essas observações sobre a mentira. Ele começa com um ato falho dizendo, estou muito triste por ela ter sido, ele faz uma pausa, respira durante um microsegundo, desaparecido. Então, repetindo, eu estou muito triste por ela ter sido desaparecido. Ele ia dizer, por ela ter sido morta, ele faz o ato falho e fala, sido desaparecido. E depois disso, ele faz uma série de mentiras, na qual aparece tranquilamente na fase. Uma das expressões de mentira é você olhar para cima e para a direita, na hora que vai mentir. Outra expressão é você, na hora que você mente, você coça o nariz. O cérebro, tem uma parte do cérebro chamado corte cingulado anterior, ele trabalha com informações verdadeiras. Quando você diz, minha cor predileta é azul, e ele sabe que é azul, ele fica tranquilo. Quando você diz, minha cor amarela é, minha cor preferida é verde, o cérebro entra em conflito e grita, não, sua cor preferida é outra. E aí, esse campo de conflito vai aparecer na face. Uma dessas características é uma coceira no nariz, outra é um micro espasmo aqui na testa, durante 1,25 avos de segundo. Muitas vezes, o rosto fica assimétrico. Uma sobrancelha se ergue levemente e a outra fica parada. Algumas vezes, a pessoa tem um pequeno movimento de ombro para cima, sobe o ombro assim, na hora que está mentindo. Isso é muito visto aqui, no meu site eu coloco muitos desses exemplos aqui, principalmente de pessoas ligadas a alguns crimes aqui no Brasil, que as pessoas vão dar entrevistas e mentem com muita facilidade. Mas acha, esses dados parecem tão científicos que não será mesmo possível utilizá-los como prova num futuro próximo? Num futuro próximo, depende muito, porque aqui no Brasil qualquer aprovação de qualquer prova científica tem que passar pelo Congresso Nacional. Tem que fazer duas ou três aprovações, tem que ser discutido, tem que ser colocado na legislação e, depois disso, votado e o presidente sancionado. Então, é complexo, a curto prazo, aprovar esse tipo de prova científica. Mas, diariamente, a polícia utiliza e com muita facilidade essas informações. E, em relação à mentira, mais especificamente, o doutor dá muitos exemplos das mentiras necessárias no nosso dia-a-dia. Por exemplo, aquela de dizermos que a comida está boa na casa de outra pessoa, mesmo que a comida esteja muito má. Acha mesmo que é necessário mentir no nosso dia-a-dia para que as coisas corram melhor, para que a sociedade funcione? Isso. Na realidade, é uma boa pergunta. A primeira observação que eu faço, tranquila, é que todos nós mentimos. A mentira é constitutiva do ser humano. A primeira mentira de quem não mente, eu não sou mentiroso. Mas a mentira tem um cunho social, porque ela ameniza as relações. No meu livro, eu conto uma história da mãe que leva o filho na casa da tia Ricota para comer sopa de espinafre. E ele diz o seguinte, olha, a mãe diz para o filho, se você não elogiar a sopa da tia, eu te coloco de castigo. É uma forma de pressionar a criança a mentir. Outro exemplo muito comum, toca o telefone e o pai fala, olha, se for o telefone, diga que eu não estou. Aí a criança, como não sabe mentir, pega o telefone, ó, meu pai mandou dizer que não está. Então são exemplos diários de mentira que amenizam as relações. Você passa uma noite cansada, doente, com um filho no colo, no outro dia de manhã, o seu chefe diz bom dia, você de imediato diz bom dia, para que a relação flua com mais facilidade. Então nesse sentido sim, a mentira é um bem social. Ela começa a complicar quando você mente para o outro e o outro tem algum prejuízo. Aí sim a mentira deixa de ser algo que ameniza as relações e passa a ser algo até perigoso. E outro detalhe que eu falo é o seguinte, às vezes faço algumas palestras, mentir não é crime. É um ato, às vezes, muito ruim, mas não é crime. E aí Obrigado.